MÚSICA 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 Quem tá feliz faz o L aí Hoje eu vou chegar chegando L aí se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Só de buzina Carro com cortina Cerveja aqui onde tem Aqui é de ninguém O mundo gira A torcida do Bahia tá aí A torcida do meu Vitória tá aí Várias ovinhas é cedo Eu já tô vendo Várias ovinhas é cedo Vai tá cedo, vai tá cedo Vai tá cedo, vai tá cedo E eu já tô vendo Chama no suíço Chama no suíço Várias ovinhas é cedo Vai tá cedo, vai tá 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 cedo Chama no suíço 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 Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Sangue buzina Carro com cortina Certeza que eu sei Tá de merda e de merda O mundo gira Mais o L, mais o L, mais o L, mais o L Solta a voz, quer ouvir Várias ovinhas é cedo E eu já tô vendo Respeita a minha salvadora Caralho Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo E eu já tô vendo Várias ovinhas é cedo Vai descendo, vai descendo Várias ovinhas é cedo Vai descendo, vai descendo Só bela são os pás Muito obrigado, Salvador Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar De baile em baile De quebrada em quebrada Por onde a gente passa Deixa uma apaixonada Olha de baile em baile De quebrada em quebrada Por onde a gente passa Deixa uma apaixonada Avisa as mina de Salvador Que eu tô na cidade Avisa as mina do lounge Que eu tô na cidade Avisa as mina do camarote Avisa o povo da minha pista Vou dar a mão pra cima Sai do chão, galera Que porra é essa, Salvador? O nome é o gigante Que o gigante é brabo O nome é o gigante Que o gigante é brabo Vou não brinca com o nome Você é brabo O nome é o gigante Que o gigante é brabo O nome é o gigante Olha de baile em baile De quebrada em quebrada Por onde a gente passa Deixa uma apaixonada De baile em baile De quebrada em quebrada Por onde a gente passa Avisa a torcida do Bahia Avisa a galera de Salvador Avisa a torcida do meu Vitória Toca a mão pra cima Sai do chão, sombra a voz Que eu não vim Vou não brinca com o nosso Santana, o nosso Santana é brabo Eu não brinca com o nosso Santana é brabo Eu não brinca com o nosso Santana, o nosso Santana é brabo Eu não mexo com o gigante Que ele é brabo Eu não brinca com o nosso Avisa, avisa pra geral Vai Avisa as mina do camarote Que eu tô na cidade Avisa as mina da minha pista Que eu tô na cidade A galera do fundão aí, ó Quero ouvir Se elas vieram com gracinha Hoje é dia de maldade Não mexe com o gigante Não brinca com o nosso Santana é brabo Eu não brinca com o nosso Santana é brabo Eu não brinca com o nosso Santana é brabo Eu não brinca com o nosso Santana é brabo Santana é brabo Santana é brabo Eu não brinca com o nosso Santana é brabo Eu não brinca com o nosso Santana é brabo Eu não brinca com o nosso Santana é brabo É bravo Que hoje estão carentes Tão querendo dançar Hoje é dia de baile Sobras inocentes Que hoje estão carentes Tão querendo dançar E com o disco do paletão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Pra frente do paletão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Pra frente do paletão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Pra frente do paletão Ela desce, ela desce Alô, galera do Rio de Janeiro A melhor das senhoras Hoje é dia de baile Sobras inocentes Que hoje estão carentes Tão querendo dançar Hoje é dia de baile Sobras inocentes Que hoje estão carentes Tão querendo dançar Bota essas roupas pra cima Vamos embora Com o disco do paletão Ela desce, ela desce 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 Pé, 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 pé Na frente do paredão Ela desce, ela desce Ela desce, ela desce Pé, 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 pé Na frente do paredão É o Santana É o Santana Cadê, cadê, cadê? Ô, vai, malandra Tu tá louca, tu brincando com o bumbum Vai, malandra Tu tá louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar pra achar atenção Você tá louca Se eu quicar, você mexer até o chão Desce, rebola, velhando, empina Gostoso, te pego de jeito Só começando e brazando contigo Desce, rebola, gostoso, empina Melhando, te pego de jeito Só começando e brazando contigo E não vai mais parar Não vai aguentar Vou mais parar Bota pra cima, Salvador Ô, vai, malandra Ô, tu tá louca, tu brincando com o bumbum Tontoron Ô, vai, malandra Ele tá louca, tu brincando com o bumbum Ô, tontoron Ô, tá pedindo Se prepara, vou dançar pra achar atenção Tontoron Você aguenta Se eu dançar, descer, que para até o chão Vem com nós, amém, ó, vai Desce, rebola, gostoso, empina Melhando, te pego de jeito Só começando e brazando contigo É taca, 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 taca Desce, rebola, gostoso, empina Melhando, olha, eu te pego de jeito Cê começa e brazando contigo É taca, taca E não vai mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cadê as malandras de Salvador? Ô, vai, malandra Ô, tu tá louca, tu brincando com o bumbum Ô, tu tá louca, tu brincando com o bumbum Ô, tu tá louca, tu brincando com o bumbum Tontoron Ô, vai, malandra Eu, tá louca, tu brincando com o bumbum Ô, tu tá louca, tu brincando com o bumbum E não vai mais parar Eu, sacana Para a glória de Deus Mais um ano Que estamos com algumas canções na boca do povo Antes de eu completar isso aqui que eu estava falando Eu quero dizer que na próxima sexta Quem vem em próxima sexta? Quem vem em próxima sexta? Marília Mendonça Kevin, se acredita Gabriel Diniz E Léo Santana Mais uma vez até o dia amanhecer Todas as sextas serão assim Então sempre traga o óculos escuro, ok? Foi para o baile muito louca Ela só tem 18 anos Ela foi para o baile muito louca Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Quem tá bebendo levanta o copo, levanta a lotinha Quem tá bebendo levanta, levanta, levanta Levanta sua skull Levanta seu copo de whisky, Johnny Walker Levanta, levanta Quem vai beber amanhã de novo Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Agora pula Foi, pula, foi Pula, 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 pula Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar BD E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Mão pra cima! Tira o pé do chão, galera! Vai dar, PT! Vai dar, vai dar! Vai dar, PT! Vai dar, PT! Vai dar, PT! Vai dar, 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 vai Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos o que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos o que vai acontecer Quem tá bebendo? Meus fãs, amo vocês! Pra cima, pra cima, pra cima Vai pra PT vai dar Vai pra PT vai dar Pra PT vai dar Misturou, misturou, tequilo, isquiva de cabina Vai rebasar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar PT a tocar Olha o swing do gigante E foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos e o que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos e o que vai acontecer Torcida do Bahia, torcida do Vitória Vai dar, vai dar PT Pra cima, Salvador Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Alô, Di, alô, Xê, alô, Felipe, alô, Ed Misturou, tequilo, isquiva de cabina Vai rebasar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT Suelira é melhor, surpreeu só Envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mudão e a certeza concreta Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa Pra as mulheres tem chandom e o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer o dia, pra cima Ou pra morena que se entra com a virada Quebra galera, quebra galera, tu é buquireira Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Devagar e sem pressa Vambora, vambora Vambora, vambora Envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mudão e a certeza concreta Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa Pra as mulheres tem chandom e o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Bota a mão pra cima, Salvador, alegria Vambora, vambora Vou pra morena que se entra Meus amigos, a PNFM da Itapuã, tamo junto Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora O povo do Rio de Janeiro tá ouvindo nós É FN o dia Envolvido que nada, a tropa é inteligente Investir firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza é concreto Foi papai que me ensinou a ficar com todas as amas Na balada eu tiro onda, Black Label na mesa Traz mulheres sem chandó e um balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer um dia que seja de mulher Ou pra morena que senta Vai, 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 vai Chama no suíço Pra morena que senta, pra viola de pé Ou pra morena que senta, pra caí Ou pra morena que senta Pra loirinha que senta devagar e sem pressa Ou pra loirinha que senta devagar e sem pressa Faz o L, 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 faz o L É pra sair do chão, tá chegando o carnaval É Léo Santana no comando Quem tá feliz é com a lei É pra sacudir 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 E adivinha de ouro É madeira de ouro É madeira de ouro Fica na boca do povo Nossa velha chegou pra você É madeira de ouro É madeira de ouro É madeira de ouro Vejo lindas É o Santana chegou pra vocês Vejo a luz que vem de lá Vejo a luz que vem de lá Luz da colina sagrada Que o santo guerreiro vai abençoar Hoje eu conquisto o mundo em tênis, eu vou puxar com a de balança Enche o malu que vem de lá Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Explode, Salvador, alegria! Ele é a centena do comando, quem tá feliz é gualharem Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Agora mexe, agora mexe, vai, vai Rebeixa, rebeixa, dança, rebeixa, rebeixa, vem Alcança e doente, assim eu mexo também Rebeixa, rebeixa, dança, rebeixa, vem Aponta pro melhor dos melhores, meu Deus, vai Veja uma luz Veja uma luz Da combina sagrada aí Já quando o chão mundo inteiro balança Veja uma luz Veja uma luz Veja uma luz É pra sacudir É pra sacudir Vejo a luz Vejo a luz Pois da volta em nossa casa Que o sol te perderam, vai amensoar Já com o estômago inteiro, vai lançar Vejo a luz Que vem de lá Vejo a luz Que vem de lá Pois da colina Aí Salvador, estamos sendo filmados Bota a mão pra cima e sai do chão Ela é a centena do comando Explode Vai, 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 vai Isso é um barulho Faz de olh Só o que IS装 E aí O que é isso ... ? É mas zo Legenda por Sônia Ruberti